Está na hora do Café Missioneiro. Até as duas da tarde, acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Flávio de la Ruy. 1h21 deste 22 de junho de 2015. O inverno começou ontem e segundo os especialistas em previsão do tempo, será um inverno chuvoso aqui para os gaúchos. O eu ninho influencia de tempos em tempos o clima na América do Sul e enquanto no Brasil teremos um inverno mais seco, aqui no Sul o inverno com chuva. E isso afeta o comportamento, afeta o dia a dia das pessoas. Uns cuidam-se mais, outros cuidam-se menos. E a voz vai ficar assim, pelo menos, no começo desta semana. Com todos os avanços ocorridos devido ao processo de globalização, conhecer e dominar uma segunda língua passou a ser uma questão praticamente de sobrevivência no mercado. Mas, por exemplo, eu dizia há pouco aqui para o meu convidado de hoje que há trinta e tantos anos atrás, ou quarenta anos atrás, dá para se dizer, eu ouvia, estude inglês, que você vai precisar disso no futuro. Pois foi feita uma pesquisa pela USP, muito interessante. Pessoas dizendo em duas palavras algo que elas não fizeram e que estavam arrependidas. Pois, as duas palavras mais lembradas foram estudar inglês. Pois, então, estamos aqui nessa segunda... Gerson Barça, só um pouquinho o retorno. Miguel Ângelo Fernandes, proprietário da franquia do CCAA em Santo Ângelo. Ele, aqui há pouco, o Marcos Luft disse que conhecia ele da URI, de outras atividades. Miguel, como que o curso de inglês, ele passou a fazer parte da tua vida? Muito boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes. Como tu estava falando na abertura do programa, o segundo idioma é algo que persegue, né? Nossa atividade, nosso dia a dia, nosso cotidiano. A gente tem muito contato com o inglês, principalmente, né? Mas, apesar de a gente estar num continente onde todo mundo fala espanhol, só a gente não fala espanhol, mas o inglês, a gente tem muita relação com os países de língua inglesa. A minha atividade, assim, que mais me motivou ao longo dessas décadas é a computação. Eu me identifiquei muito com a computação na época que estava fazendo engenharia na URI. Me envolvi com isso e passei a atuar profissionalmente com isso. Atuo até hoje lá na universidade, na área de TI. Eu cuido da parte administrativa, da infraestrutura de TI do campus. Já fazem quase três décadas, né? Então, conheço bastante do que acontece por lá. E, em determinado momento, precisei fazer com que a minha filha, né? Quando ela tinha cinco anos, seis anos, cinco anos, basicamente, ela não tivesse essa dificuldade que eu passei a enfrentar ao longo da minha carreira, né? Que era dificuldade com o idioma. A gente fez uma avaliação na cidade dos cursos de idioma e a gente acreditou que o CCI era a melhor opção. Era o que oferecia a melhor proposta de ensino de idiomas, né? E ela começou a estudar lá. E eu levava ela, ficava esperando ela, porque eram duas vezes por semana, então, eu tinha um período que eu tinha disponibilidade para isso. Acabei conhecendo o pessoal, me envolvi com a atividade, com os estudantes, com aquele clima da escola, né? O franqueado, ele estava com a intenção de mudar, voltar para a cidade onde ele gostava de morar, que era na praia, né? Talvez até vocês tenham conhecido o Cleon Medeiros, ele que tinha unidade na época, né? Então, me interessou, me despertou interesse, conheci mais, acabei descobrindo todo o universo do CCI e acabei adquirindo, então, o direito de usar a marca do CCI aqui na cidade. Desde então, isso foi em 2008, né? Desde então, atuo como franqueado CCI. E, mais recentemente, então, eu e minha esposa, éramos os sócios, né? Que geríamos a franquia. Eu nunca tive condição de ser professor de inglês, né? Não tenho essa pretensão. Acredito que não vai conseguir adquirir habilidade para isso, né? Mas faço a gestão do negócio, participo com isso. E a parte pedagógica, eu conto com a colaboração da professora Vivi Stringini, Viviane. Ela passou a ser sócia da escola desde o ano passado. Então, ela já está há mais de um ano como sócia e coordenadora pedagógica. Ela cuida de toda essa parte pedagógica. E isso faz com que a gente consiga ter um... Conseguiu consolidar a atuação da escola na cidade, né? A gente conseguiu efetivamente aplicar a metodologia CCI, qualificar o nosso corpo de professores, dar as habilidades que eles precisam ter para usar a metodologia, usar o material que a gente tem disponível para isso. Em 1961, surgiu a primeira escola no Rio de Janeiro. A colinha minha hoje pela manhã aqui. O que a gente observa dentro de uma escola dessas é que se cria um método que funciona efetivamente. A gente não está aqui, não tem a pretensão de dizer que é o único que funciona, obviamente. Sim, exatamente. Mas ele tem uma característica de, através, se seguindo essa metodologia, se chega lá. Eu gostaria que tu esboçasse para nós, porque uma das coisas que a gente sente que é obrigatório no ensino de idiomas, é uma adaptação aos tempos. Tu deve lembrar, a gente aí, os mais velhos, isso é objeto de museu, fitas cassete, caixas e caixas de fitas cassete. Eu pensando, por exemplo, no caso de filho, Há alguns anos atrás, foi publicado, através da revista Época, estou dando alguns exemplos, da revista Época, um curso de inglês da BBC, com DVD rum. Isso é uma coisa que quase ninguém se usa mais. Eu tenho ele lá em casa. A maior parte, são 40 discos, a maior parte deles, lacrados até hoje, nunca foram abertos. Hoje, a gente sabe que, principalmente se tratando da agonizada mais nova, o tablet é o grande instrumento. O tablet está presente, hoje, dentro dos ensinamentos do FCA. Isso faz parte do conteúdo didático. Como já tiveram essas outras, a fita cassete, eu imagino, o DVD rum, ou o DVD, enfim. Aí estaria um dos segredos desse método? É, basicamente, assim, o CCI tem uma característica de inovação. Ele inova, ele cria metodologias, ele adapta o ensino do idioma à tecnologia. Então, surgiu já assim. Então, lá no início, quando começou, quando o seu Waldir Lima, que é o fundador do CCI, da primeira escola, lá no Rio de Janeiro, ele não tinha material didático para utilizar o método que ele gostaria de utilizar, que é o método baseado no Credif, que é o método de ensino que o governo francês desenvolveu na década de 40, no pós-primeira guerra. Então, ele desenvolveu um método para consolidar a conquista das colônias. Então, um método fácil, que seja, fosse eficiente. Então, desenvolveu, teve o Instituto Credif, funcionou por mais de 40 anos, e desenvolveu essa metodologia. A Aliança Francesa utiliza essa metodologia. E ele serve não só para francês, serve para outros idiomas também. Então, o CCI, o seu Waldir Lima, usou como base esse método e desenvolveu isso para conteúdos de inglês. Então, não conseguiu material para isso. Então, criou uma editora para produzir o seu próprio material para a sua escola. O método se consolidou, se amadureceu ao longo do tempo. Na década de 70, surgiram as franquias, saiu do Rio de Janeiro, então, das escolas que tinha lá do Rio de Janeiro, tomou o Brasil, tem unidades espalhadas em todos os continentes. Unidades do CCI não são convênios, são escolas, como a gente tem aqui no Brasil, existem escolas em todos os continentes, usando essa metodologia. Então, o CCI tem estúdios, tem para produzir o material didático que são utilizados durante as lições. Uma grande característica que a gente tem é não usar tradução. Lá não tem tradução nunca, nem no primeiro dia. O primeiro dia de aula de quem nunca teve contato com o segundo idioma, com o inglês ou com o espanhol, já é no idioma que ele está estudando. Então, ele não vai fazer tradução em nenhum momento. Então, tem muito suporte multimídia. E, para isso, teve o videocassete, teve slides, teve a fita cassete, teve computador, teve DVD. Hoje, a gente tem o nosso material didático que o professor utiliza em DVD. Então, a próxima versão disso talvez seja uma mídia digital, provavelmente seja uma mídia digital, um dispositivo, como os cinemas estão sendo hoje, não tem mais uma mídia física, uma mídia analógica, é uma mídia digital para fazer toda a apresentação do conteúdo. Então, todo esse processo é desenvolvido dessa forma. Então, ele tem uma base tecnológica toda desenvolvida, baseada nesse método. O CCEI vem adaptando ele para utilizar nas escolas, e, em cima disso, qualifica o corpo de professores para que aplique essa metodologia. Usa a técnica de neurolinguística para fazer com que o conteúdo seja retido pelo aluno. Então, ele vai ver os quatro fundamentos do idioma, ele desenvolve os quatro fundamentos durante as aulas, compreensão auditiva, percepção auditiva, leitura, escrita, pronúncia. Os quatro fundamentos básicos do idioma, ele vai desenvolvendo no idioma que está estudando. Então, não vai decorar, ele vai ter imersão no idioma. Ele aprende o vocabulário, e o professor faz com que ele consiga compreender o que está vendo. Isso é compatível com a experiência de vida dele. Então, tem um curso diferente para criança, para adolescente, para pré-adolescente, tem um curso específico para isso, de acordo com a experiência de vida que ele tem, com o conteúdo que ele aprende no colégio. Os adultos têm um formato diferente de curso. Então, é desenhado de acordo com a característica do estudante. Para executivo, a gente tem um curso para executivo, que ele vive essas situações de negócio. Então, aquele vocabulário que ele aprende, ele vai usar, vai aplicar em uma situação que seja do cotidiano dele. Isso faz com que ele participe, que ele seja inserido no meio do ambiente que está usando o idioma. Professor Miguel Ângelo, o Kids Course, a pronúncia é certo? Course. Para crianças de 6 a 9 anos de idade. Está escrito aqui que são 8 níveis nesse período aí. E é uma... A gente fica pensando em relação ao método, o fato da criança... Porque a criança... Eu achei muito interessante o que o senhor acaba de dizer. a criança, ela vivenciou essa descoberta na língua mãe dela. A partir do momento, então, que ele é matriculado, participa da primeira aula, não tem nenhuma palavra em português. Ele entra lá para... Claro, isso também acontece para o adulto, diz que é uma característica. Exatamente. Mas para a criança, então, ela vai... Mesmo que ela insista, eu gostaria mais ou menos que o senhor exemplificasse em relação a essa questão da criança. Porque eu imagino que para alguns deve ser meio assustador isso. Não, as crianças são fantásticas, né? As crianças não têm dificuldade nenhuma. Elas estão abertas para experiências, para aprendizado de forma fantástica. Os adultos é que tem mais receio, né? Que tem mais preocupação quanto a conseguir acompanhar, conseguir desenvolver isso. Mas isso o pessoal acaba... Passa logo. Passa logo, exatamente. Então, as crianças não têm dificuldade alguma. A gente tem no Kids One, por exemplo, eles não são alfabetizados ainda, né? Sim, sei lá. Então, eles não vão ter contato com gramática. Por exemplo, né? As avaliações que a gente faz é em cima da oralidade deles, né? Então, à medida que eles vão aprendendo a escrever, eles vão começando a usar vocabulário também, né? Vai aprender o ABC, vai fazer a construção do vocabulário junto com o aprendizado que ele tem na escola também, né? A gente não vai alfabetizar eles, logicamente, né? Mas, à medida que eles vão alfabetizando, eles vão adquirindo vocabulário também dessa forma e adquirindo a parte de gramática também. Sem saber que existia o Pre-team aqui, né? Que é um curso para os pré-adolescentes, na manhã de hoje, quando eu lia alguma coisa sobre a importância de uma segunda língua, me chamou muito a atenção um artigo aqui que trata de uma dificuldade que existe para jovens no início da puberdade, que seria mais ou menos entre 11, 12, até os 14 anos, de limitações que passam a existir e que se manifestam como consequência de diferentes fatores. Os principais fatores disso são fatores biológicos e... Ah, o microfone. A gente vai tratar sobre essa questão em seguida, depois do intervalo. Como eu falava há pouco, fatores biológicos facilitam o aprendizado da gurizadinha, né? Até os 10 anos especula-se ou algumas leituras, algumas interpretações de que os hemisférios cerebrais, eles têm um contato entre si. A partir de um determinado momento começa a ficar mais difícil isso. E aí entram algumas questões também que nessa pré-puberdade outros assuntos, outras vontades passam a se manifestar nos jovens. Claro que nós não estamos aqui fazendo um programa de neurolinguística de forma alguma. Mas, professor, o CCIE, quando pensou num método, será que eles sabiam disso que eu estou falando? Eu não saberia dizer a respeito disso, porque é muito difícil seguir nessa imersão. O CCIE tem um departamento de pesquisa que vem desenvolvendo a metodologia e vem construindo o material didático que a gente utiliza durante as nossas aulas. A gente tem um curso diferente para cada fase do estudante, para cada perfil do estudante. Então, o Kids tem um curso específico para ele. A gente tem um curso específico para o pré-adolescente, que é para fazer com que ele consiga se adequar à nossa metodologia, conseguir adquirir o idioma. cada módulo, cada nível desses cursos, ele tem um vocabulário que ele vai adquirir. Tem uma metodologia específica, tem as situações do cotidiano onde ele vai utilizar o idioma, que são específicas também, de acordo com a fase do estudante. Então, a gente tem o pré-adolescente, que é um curso específico para o aluno dessa fase. É 10, 11 anos? É 11 anos. 10, 11 anos, exatamente. É um curso com a carga horária diferenciada, com material específico também para isso. E o curso de adolescentes. O curso de adolescente, ele tem 11 módulos. Então, ele vai iniciar com 12 anos. Se ele já for a nosso aluno de Kids, ele tem um ano de diferença, que ele consegue avançar com 11 anos para o curso de adolescente, em função do histórico que ele já tem conosco, e o vocabulário que ele já adquiriu, ele já ativou, digamos assim, a parte do cérebro que conduz o segundo idioma. Porque o idioma materno e o segundo idioma, os outros idiomas, que não usam o idioma materno, ele não utiliza a mesma região do cérebro. São regiões diferentes. Então, essa é a grande dificuldade que os adultos têm. Essa parte não está ativa, não está exercitada, digamos assim. E ele precisa desenvolver, precisa exercitar e precisa colocar em funcionamento nessa região do cérebro. E o início do estudo do idioma, de aquisição do segundo idioma para os adultos, ele tem uma certa dificuldade. Precisa de mais esforço, mais dedicação. O início, por exemplo, o cara que fez, concluiu o segundo grau, ou o ensino médio, ele tem, pelo menos, se ele não colou, se ele teve ética suficiente durante a idade escolar dele, ele alguma coisa sabe. Sim. Mas, em diferentes níveis, tem pessoas que têm uma facilidade maior. Isso pela experiência que vocês têm. A pessoa resolve, eu quero aprender inglês, independente da necessidade que ela tenha, um adulto. ele tem que se passar por uma forma de nivelar esse conhecimento. Como que isso funciona? Entende? Porque eu imagino, obviamente, que tem um teste lá que a pessoa faça e tal. Mas o teste, esse nivelamento, como ele se dá? Até o pré-adolescente, a gente não faz nivelamento. Ele entra de acordo com a idade dele, com a experiência de vida que ele tem. Então, ele não tem um nível para fazer. Então, ele tem aquela idade e vai fazer aquele curso. A partir dos adolescentes, a partir de 12, 13 anos, a gente faz um teste de nivelamento. A gente precisa avaliar qual é o conhecimento de gramática que ele tem, o domínio do vocabulário e a parte da compreensão auditiva e oralidade, para ver se tudo isso combina. Então, a gente começa vendo o domínio do vocabulário que ele tem, que é um teste escrito. Nisso, ele vai classificar ele em um nível de domínio do idioma. E aí, a gente faz uma avaliação individual com o nosso professor para ver se ele tem a oralidade e tem a compreensão auditiva que combina com isso. Senão, a gente vai fazer uma adequação nele em um dos nossos cursos, em um dos níveis do curso que a gente oferece, para ele se encaixar nele. A gente já teve experiências muito surpreendentes de pessoas que nunca frequentaram o curso de idioma e chegaram nos níveis avançados. Coisa que não acontece todo dia, mas todo semestre tem casos desses de pessoas que têm um bom domínio do idioma e não têm noção de que têm esse domínio. Então, quando a gente faz a avaliação, ele percebe e ele consegue seguir normalmente junto com os outros alunos que estão fazendo lá mais tempo, consegue seguir normalmente. Logicamente, no início, você precisa de uma certa adaptação para entrar no ritmo do curso, mas segue normalmente. Isso é bem interessante. Então, não dá para dizer que você não consiga aprender idiomas fora de um curso. Consegue. Alguma coisa e sempre consegue aprender, com certeza. Normalmente, no colégio, o foco é gramática. Então, as pessoas, durante a sua formação acadêmica na escola, têm bastante domínio de gramática, conhecem bastante regras, bastante formas de utilizar, de formar frase, etc. E faltam os outros fundamentos. Muitas vezes, falta compreensão auditiva, que é uma dificuldade bastante grande que o pessoal tem de escutar. E a parte de pronúncia. Então, como a gente tem uma metodologia que desenvolve sempre os quatro fundamentos do idioma, ele vai ter compreensão auditiva. Inclusive, no material do aluno, tem um dos materiais, um dos livros é só de prática auditiva, que é para ele exercitar e desenvolver bastante a compreensão auditiva. Então, é um livro de exercícios, que tem uma porção de atividades, e nesse livro não tem enunciados. Ele só tem as alternativas, as escolhas que ele tem que fazer, as respostas que ele tem que dar. ou ele vai ouvir tudo o que precisa fazer. Então, isso incrementa muito, desenvolve muito a compreensão auditiva, os sons passam a ser diferentes, as músicas começam a ter outro sentido, fatalmente acabam ficando menos boas, acabam piorando um pouco a função da letra, etc. Mas faz parte do aprendizado, faz parte do domínio. Eu mesmo tive uma experiência bem interessante nesse aspecto. Eu lembro que eu tinha um Fusca Vermelho, show assim, nem tinha condição de dirigir. Roda gaúcha? É, aquelas rodas gaúchas. Então, eu sou de Jiruá, minha localidade é Passo das Pedras, um local fantástico. O centro geográfico é o Passo das Pedras. É, um local fantástico. Não canso de visitar lá, eu acho impressionante aquele lugar. A gente sempre gosta muito de onde a gente sai. E eu tinha, então, Fusca Vermelho, ia no colégio com ele, porque a gente morava no interior, e estudava na cidade e tal. Então, eu fazia esse percurso. Não estava totalmente habilitado para fazer isso, mas tinha uma certa condição de domínio do veículo e tal. E eu lembro que eu tinha uma música que eu gostava bastante, achava bem interessante, tinha um ritmo legal, né? Era uma música show, assim, né? Que música. É. Tem que contar. Aleluia, aleluia, it's raining. Claro, muito bem. Muito legal essa música. Com a versão, tem versões, várias versões, né? Um hino gay, por sinal, né? Pois é, justamente, né? Não tem problema com isso, né? Mas não é uma coisa que seja, assim, que eu, assim, que seja interessante, que fica cantando, ah, que legal, tá chovendo homem, exatamente, né? É uma coisa que meio, assim, fora de compasso, digamos assim, no meu caso, acredito. E fazia, achava o máximo isso, né? Agora, recentemente, quando comecei a adquirir conhecimento do idioma, me caiu essa ficha, né? Mas a inocência é fantástica, né? E é incrível tu falar sobre isso, porque essa música, ela teve dois momentos, digamos assim, de explosão, de passar a tocar, né? Ela teve um período, no começo dos anos 80, que tocava em festas, em boates e tal. E, para quem já, para os que conheci o inglês, era estranho isso. Era muito estranho. De ver boludos, por aí, cantando em voz alta, essa canção. Depois, num segundo momento, a partir daí que ela se transformou, efetivamente, num dos hinos gays, ela passou a, de uma certa forma, rotular esses momentos. e isso daí já nos anos 80, quando ela foi relançada. Mas é muito interessante isso. Outra coisa que eu te pergunto, as pessoas, se não é a mesma área do cérebro, o que acontece com as pessoas, a partir do momento que elas começam a pensar em inglês, ou pensar em espanhol? Isso, eu já ouvi alguns relatos de pessoas que ficaram muito tempo sem ouvir o português, elas têm um... acontece, vamos dizer assim. Tu conseguirias descrever isso para mim? Isso é bem interessante. Eu tive uma experiência comigo, eu mesmo vivenciei isso, e achei muito fantástico. Na nossa linha de formação, isso acontece quando entro no módulo intermediário, que é o módulo 4, o adulto 4, o teen 4, que é quando o estudante adquire um vocabulário de mais de mil palavras. Cada módulo tem em torno de 350, 380, até 400 palavras novas que ele adquire. Então, lá no módulo 4, ele tem o vocabulário de mais de mil palavras, e a gente usa no nosso cotidiano em torno de mil palavras de vocabulário, para se relacionar, ir na padaria, na banca, essas coisas. Então, eu estava nessa fase, e é nesse momento que tu já tem o vocabulário suficiente para compreender o que tu escutas, consegue se expressar, sem precisar pensar uma parte em português, etc. E eu lembro que eu estava lá na escola, e estava passando uma lição, então tem muito áudio, tem bastante multimídia durante as lições, eu estava mandando um SMS para minha esposa, escrevendo lá no telefone, estava escrevendo para ela e tal, e entrou o áudio lá, tipo uma abertura da lição e tal, apresentação, e eu lembrei, ah, eu já vi isso e tal, e terminei de escrever a mensagem e mandei, né? Depois, em casa, ela me mostrou, né? Eu tinha escrito uma parte da mensagem em português, e a outra estava em inglês, né? Achei muito curioso isso. Fui conversar com a prof, e ela me disse, exatamente, eu fiz o switch, quando eu escutei em inglês, eu troquei, e estava raciocinando, estava pensando, usando toda essa parte do idioma, né? Então, eu escrevi normalmente como eu iria escrever, o right now e tal, não sei o que, e mandei para ela, né? E isso é o que acontece, então, tu escuta a música, por exemplo, lê um texto, escuta a notícia, e aí, como é que eu vou falar isso em português, então? Porque tu tem a informação, mas não são as mesmas palavras, tu não vai traduzir as mesmas palavras, né? Tu vai passar a ideia, vai passar a informação, então tu tem que usar um vocabulário diferente. Então, são coisas distintas, tu troca, fica passando de um idioma para outro, né? E muda até o estilo, vamos dizer assim, né? A forma de se apresentar, ela é absolutamente diferente. Sim, sim, a construção do vocabulário, ela é diferente, a forma de montar, expressar as ideias é um pouco diferente, né? A gramática, ela acaba fazendo com que tu pense de uma forma um pouco diferente também. Eu quero elogiar vocês aqui, a página do Facebook, do CCA em Santo Ângelo, é uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos tempos. no sentido... Isso eu não estou... Tem pessoas, tem empresas que não sabem utilizar o seu perfil na rede social, se confundindo, por vezes, com elementos pessoais do proprietário ou da pessoa que está lá postando. Isso é uma das coisas mais comuns que tem. Eu considerei, com o que eu vi hoje, umas 15 postagens pelo menos, algo bastante educativo, provocativo, que está justamente naqueles pontos onde a língua dificulta, termos que dificultam, por vezes, a interpretação, como pegadinhas, vamos dizer assim. Eu achei muito legal mesmo, assim, né? De vocês estão se valendo disso, dessa... do cotidiano, da cotidiana utilização por parte dos jovens, dos alunos, e achei muito legal, aquela coisa do curtir mesmo. É, realmente, se tem um cuidado bastante grande com a presença nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e sempre seguindo essa linha, uma linha para despertar curiosidade, ser educativo, e é um trabalho que se faz com bastante cuidado, com certeza. Isso é bem interessante e é uma resposta legal que a gente tem, que muitas vezes a gente não percebe porque está do outro lado. Eu achei legal esse feedback. Muito bem. Tem o espanhol, a gente está chegando no final do programa, e o espanhol não tem que fazer o outro programa, tem que falar disso. porque o espanhol tem as suas características. A gente falava no começo do programa aqui, a dificuldade, ou a gente acha que tem uma grande facilidade, todos nós sabemos falar em espanhol, e não é bem assim. O espanhol tem características próprias. A gente não tem curso de espanhol para crianças. A fonética dele é muito próxima do português e mistura muito, tem muita confusão nesse aspecto. Então, o curso de espanhol a gente começa com os adolescentes. Então, a partir dos 11, 12 anos, que é onde a gente começa a aplicar o curso de espanhol. A metodologia é a mesma, usa a mesma metodologia que usa no inglês, o mesmo processo, a mesma técnica de neurolinguística, não tem tradução. Parece que é meio estranho não ter tradução em espanhol, mas não tem tradução mesmo. A nossa profe não fala português, usa só espanhol. Parece que ela está falando meio português e espanhol, mas é espanhol mesmo. Então, é um curso um pouco mais reduzido em função da fonética, tem a mesma raiz fonética, basicamente. Enquanto que o inglês é um pouco diferente, ele tem uma carga horária diferenciada também. A gente tem uma novidade bem interessante que a gente começou a desenvolver esse ano. Toda a rede do CCI passou a ser unidade de certificação do exame de proficiência do TOIC. Então, a gente aplica nas nossas unidades o TOEFL e o ITP. É o mesmo exame de proficiência que o Ciências Sem Fronteiras utiliza. Então, as avaliações que a gente usa durante o curso é no modelo do TOEFL. Então, os nossos alunos que frequentam o curso de adultos ou de adolescentes fizeram 20 e poucos, 22, 24 exames do TOEFL nos seus níveis específicos de acordo com o módulo que ele está estudando. Então, a gente incorporou esse exame no último nível, no nível 11, que é o nosso último nível de formação. A gente incorporou e ele faz parte do curso. Então, quando ele termina o módulo, ele faz a avaliação do TOEFL, já está no pacote do curso. E, pela primeira vez, então, nesse circuito, a gente aplicou o exame dia 13 agora e estamos na iminência de receber o resultado. A galerinha está toda empolgada. Então, na formatura, a gente vai entregar para eles o certificado de proeficiência não somente do CCAA, mas uma certificação internacional, uma das mais reconhecidas ao redor do mundo, nos países e nas instituições que usam o inglês. Muito bem. Serviço do programa, então, o CCAA aqui de Santo Anjo, ele fica, pode dizer para nós isso aqui? É aqui? Somos quase vizinhos? Quase vizinhos, exatamente. A gente está, desde 2010, a gente está na rua 3 de outubro, quase chegando no Colégio Verzeri. Tem uma unidade do Correio, que compartilha o mesmo prédio que a gente e a floricultura japonesa. É naquela areazinha ali que, agora, com o estacionamento pago, é uma das áreas mais disputadas disputadas aí para os que passam o dia inteiro aqui no centro e vão procurar um lugarzinho para o estacional que dificulta um pouco. É, quando a gente chegou lá tinha bastante espaço, agora está bem concorrido, exatamente, bastante concorrido. Muito bem, então, Miguel, tu já sabes o caminho aqui e um papo muito tranquilo, vamos manter contato aí, que a gente sabe que as pessoas se interessam por temas como esse e certamente curtiram o nosso programa. Como eu disse há pouco, eu recomendo a página do CCAA para quem quiser saber algumas curiosidades em inglês, fazer alguns pequenos testes, né? E, claro que ela é voltada também, basicamente, para os alunos, mas não impede que não é aluno que curta, né? Exatamente. Não só em inglês, como em espanhol também, a gente faz posts para espanhol, para as pegadinhas do espanhol também, com certeza. Muito bem, Miguel Ângelo Fernandes, proprietário da franquia do CCAA, esteve aqui comigo. São duas horas, um minuto. O Café Missioneiro fica por aqui, prometendo voltar amanhã, terça-feira. Muito boa tarde e até lá. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti